Eita dona Maria, deixa eu namorar sua filha Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não durmo um dia Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E desculpando a ousadia E desculpando a ousadia Quero mandar um abração especial ao meu amigo Maciel do Gecio Tamo junto É show No tecladinho estilizado Como sim, só Félix Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que não durtei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Alô meu parceiro, não é dos tratores Um abraço Arrocha aí, menino, vai Contar-se para a show é o 96508613, viu Liga aí Eita menino Isso dos teclados, volume 4 Grande música do Jonas Estigado aí pra você curtir Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Nesse boate É verdade Tá lá escrito toda a minha confissão Lê, quadrinhos Eu escrevi Cada detalhe com que eu te traí Olá no fim Cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Mas não chora agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Meu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amo eu te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Se fosse por você mesmo Sua boba É show Quero mandar uma abração especial A meu amigo Fláder Da Ponte Céu Tamo junto Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Mas não chora agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amo eu te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Se fosse por você mesmo Sua boba É show Como diz meu parceiro André, o show É melhor matar de faca Do que desse jeito, papai Mais um sucesso pra você curtir Início dos teclados Volume 4 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Sai com aquela tua amiga louca Diz que o bom da vida é ser solteiro E disse adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco louca Beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Meu amigo Walter da Marcenaria Aquele abraço Tamo junto Meu amigo Geraldo Fonseca Tamo junto É show papai Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Diz que o bom da vida é ser solteiro E disse adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Você de lá E eu de cá Olha Olha no mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despertar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há Não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Ei 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 E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Fechou Quero mandar um abração especial Com meu amiguinho Alexandre Brelha É que hoje em dia tá fazendo sucesso É que hoje em dia tá fazendo sucesso Amor fofo do bate-papo-papo menino Tamo junto Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Ei 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 E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você E vem mais sucesso Ela errou Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase ficou Ela quase ficou entre você Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta É tipo de volta daqui Até Marte Se Deus Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Quero mandar um abração especial aí A Gerri Cabeleireiro Tamo junto Gerri O cabeleireiro profissional aí É show! Alô minha amiga Gerlani Aquele abraço Mas ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Onde ela errou Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse Quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo E de volta Daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele É uma minha outra do mundo É uma minha outra do mundo Ele não vai deixar descer É uma minha outra do mundo Alô dono do bar, curti uma moda, que hoje eu vou me embriagar Pece mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana e eu tô te ouvindo, e você não me atende Te mando mensagem, você responde, e não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, curti uma moda, que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, curti uma moda, que o Vinícius vai se embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Tecladinho estilizado É show! E se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, curti uma moda, que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, curti uma moda, que o Vinícius vai se embriagar Me traga mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Tem mais sucesso pra você curtir Ah senhora! Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém E não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração terem voar fora do peito Essa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar É show! É show! Vamos simbora! Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém E não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Senti meu coração terem voar fora do peito Essa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Essa daqui é mais uma composição do Vinicius Teclado Gravada no CD volume 3 e agora no volume 4 É show! Estou sofrendo por você Sentado aqui nessa mesa Querem um dia Tomando todas todo dia Não esquecer o que você me fez Nada não Eu sei que um dia isso vai passar É o orgulho que não deixa você voltar O mundo gira sem parar O mundo gira sem parar Eu vou ficar aqui Sofrendo e bebendo por você Só contando as horas Pra poder te ver Meu amor Eu vou ficar aqui Sofrendo e bebendo Sofrendo e bebendo neste bar Só saio daqui Quando você deixar O orgulho de lado E voltar pra mim É show! 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 Eu não aguento mais viver assim Todo dia a gente briga, isso não tem fim Você sabe que eu te amo demais Mas confesso que não dá pra viver mais assim É, quem ama de verdade se arrepende e cuida Se continuar assim, você pode me perder Não pensa direito pra você ver Vai me perder, vai me perder se não cuidar de mim Vai me perder, vai me perder se não cuidar de mim Vai me perder, vai me perder se não cuidar de mim Meu amor, eu te amo, eu te quero Mas desse jeito não dá pra mim Às vezes na vida, tem momentos que não dá mais Ninguém é de ferro É, quem ama de verdade se arrepende e cuida Se continuar assim, você pode me perder Pensa direito pra você ver Vai me perder, vai me perder se não cuidar de mim Vai me perder, vai me perder se não cuidar de mim Vai me perder, vai me perder se não cuidar de mim Meu amor, eu te amo, eu te amo, eu te quero Mas desse jeito não dá pra mim Vinícius dos teclados Vol. 4 É show, papai Dicamos sim para todo o Brasil Eita menino Eita menino, isso aí Vinícius dos teclados Música nova E essa música eu ofereço ao meu amigo Dêncio da Churrascaria E meu parceiro Romildo da RJ Corretoras de Veículos Vamos simbora E bota na pegada Bota na pegada Aqui é diferente É o tecladista na parada Bota na pegada Bota na pegada Aqui é diferente É o tecladista na parada Diferente não, estranho Olha o swing do tecladista estilizado E todo final de semana Eu vou pra vaquejada Derrubar o boi do chão E sair com a mulherada Com o cabelo estiloso E bota a invocada Tem um gibão de couro Sou o rei da vaquejada Eu sou diferente Eu sou estilizado Bota na pegada Isso é o início dos teclados E bota na pegada Bota na pegada Aqui é diferente É o tecladista na parada Bota na pegada Bota na pegada Aqui é diferente É o tecladista na parada E bota na pegada Bota na pegada Aqui é diferente É o tecladista na parada Bota na pegada Bota na pegada Aqui é diferente É o tecladista na parada E todo final de semana eu vou pra maquejada Derrubar o bolo no chão e sair com a mulherada Com cabelo estiloso e bota a invocada Nenhum jimão de cor eu sou o rei da maquejada Eu sou diferente, eu sou estilizado Bota na pegada e serve o início dos teclados E bota na pegada, bota na pegada Aqui é diferente, é o teclado e está na parada Bota na pegada, bota na pegada Aqui é diferente, é o teclado e está na parada Bota na pegada, bota na pegada É show, rapaz Eu tô trazendo a novidade que geral vai se amarrar É a dancinha do momento, todo mundo vai Eu tô trazendo a novidade que geral vai se amarrar É a dancinha do momento, todo mundo vai pegar E jogue o gol pra preto, bote o bumbum pra trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Ô banda boa do carai, vai sarrando e quicando Sarrando e quicando, as novinhas tão gostando Do jeito que eu tô tocando Vai sarrando e quicando, sarrando e quicando As novinhas tão gostando Do jeito que eu tô tocando Olha a pegada, olha o swing do Vinicius, tá claro Eu tô trazendo a novidade que geral vai se amarrar É a dancinha do momento, todo mundo vai pegar Eu tô trazendo a novidade que geral vai se amarrar É a dancinha do momento E jogue o gol pra preto, bote o bumbum pra trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Jogue o gol pra preto, bote o bumbum pra trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Ô banda boa do carai, vai sarrando e quicando Sarrando e quicando, as novinhas tão gostando Do jeito que eu tô tocando Vai sarrando e quicando As novinhas tão gostando Do jeito que eu tô tocando Vai sarrando e quicando, vai As novinhas tão gostando do jeito que eu tô tocando Vai sarrando e quicando, sarrando e quicando As novinhas tão gostando do jeito que eu tô tocando Diferente não, estranho Vai, vai, joga na pegada, vai É show! Vou te pegar, vou te fazer carinho, você vai gostar Eu vou fazer bem gostosinho Vou te pegar, vou te fazer carinho, você vai gostar Eu vou fazer bem gostosinho Vem novinha, que eu faço bem gostosinho Alô, Marcona do Povo, menino que gosta da novinha Um dia de domingo eu tava indo pra balada Quando passou a novinha com a cara de safada Ela olhou pra mim e chamou minha atenção Ai meu Deus do céu, eu vou pegar esse avião Quando cheguei na festa ela tava ali dançando Com uma amiga de lado e o povo comentando Ai meu Deus do céu, é muita tentação Alguém me segure, eu vou pegar esse avião Vou te pegar, vou te fazer carinho, você vai gostar Eu vou fazer bem gostosinho É show, papai! Alô, meu parceiro, desço da churrascaria Um dia de domingo eu tava indo pra balada Tá só novinha com a cara de safada Ela olhou pra mim e chamou minha atenção Ai meu Deus do céu, eu vou pegar esse avião Quando cheguei na festa ela tava ali dançando Com uma amiga de lado e o povo comentando Ai meu Deus do céu, é muita tentação Alguém me segure, eu vou pegar esse avião Vou te pegar, vou te fazer carinho Você vai gostar, eu vou fazer bem gostosinho Vou te pegar, vou te fazer carinho Vou te pegar, vou te fazer carinho Você vai gostar, eu vou fazer bem gostosinho E bota gostosinho Vem, vem, vem Vinícius dos teclados Volume 4 O Tecladice Estilizado Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Sucesso Raíssa Rodada Pra você curtir Hoje de manhã quando desperta a doutor cor Bateu o desespero, não sei pra onde vou A galera chamando meus amigos pra beber Marcou a reunião Já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar O Cacachaço Ninho Swing gostoso do vídeo se você está claro Hoje de manhã quando o despertador tocou Batei o desespero, não sei aonde vou A galera chamando meus amigos pra beber De marcar uma reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Para, 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 para O cacachaço ninho, ninguém pode separar O cacachaço ninho, ninguém pode separar É show Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar E tá pedido agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar e voltar, menina Com ela balança, o DJ chama de malandra, ela vai Com ela balança, o DJ chama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima e o titi vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora cê vai sentar e o doutor Ela vai sentar por cima e o titi chama de malandra Ela vai sentar por cima e o titi chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Início dos teclados O tecladinho estiliza Tu gosta da sacanagem, né? Vamos embora Sucesso, banda loba Pra você curtir Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando, porra pesado Logo percebi que a gatinha olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela saiu comigo e nós dois caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal e desceu nada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá rochedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rochedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E o contato dispara-show É o 965-886-13 Ou 9307-67-17 É show! Liga aí! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando, corró pesado E logo percebi que a novinha olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela saiu comigo e nós dois caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal e desceu nada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurado outro cara ela fugiu Tá rochedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rochedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo A rochedo Tá rochedo Tá vendo ali, parceiro? Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festa e se organiza Todo mundo pega Falta combinar Eu vou naquela dali E tu vai naquela de cá Eu pego ela E tu Pega a minga dela Eu pego ela E tu Pega a minga dela Eu pego ela E tu Pega a minga dela Tá tudo combinado A parada hoje é essa Eu pego ela E tu Pega a minga dela Tá tudo combinado A parada hoje é essa Simbora, meu parceiro, abre o show A parada hoje é essa Eu pego ela E tu Pega a minga dela Simbora Tá vendo ali, parceiro? Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festa e se organiza Todo mundo pega Falta combinar Eu vou naquela dali E tu Vai naquela de cá Eu pego ela E tu Pega a minga dela Eu pego ela E tu Pega a minga dela Eu pego ela E tu Pega a minga dela Tá tudo combinado A parada hoje é essa Eu pego ela E tu Pega a minga dela Eu pego ela E tu Pega a minga dela Eu pego ela E tu Pega a minga dela Tá tudo combinado A parada hoje é essa Quero mandar um abração especial pro meu amigo Alexandre Obrega Pra estourar Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada hoje é essa, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada hoje é essa Tu gosta da sacanagem, né? Simbora Vinicius dos teclados, meu patrão Diferente não, estranho, hein? Eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de swing, swing aqui tem nome Tem que ter balanço pro forrozeiro dançar Tem que ter pegada pra galera copiar Eu toco forró do jeito que Luiz deixou Eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de swing, swing aqui tem nome Tem que ter balanço pro forrozeiro dançar Tem que ter pegada pra galera copiar Eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de swing, swing aqui tem nome Tem que ter balanço pro forrozeiro dançar Tem que ter pegada pra galera copiar Eu toco forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser pé duro e o povo complicou Eu toco forró do jeito que Luiz deixou Forró tem que ser pé duro e o povo complicou É show papai Vinícius dos teclados e Adriel show junto e misturado Valeu Rafael, misturado, meu patrão, tamo junto, divulga aí Vinícius dos teclados, meu patrão, só tem uma coisa a dizer 10 minutos de amor sendo com ela Faço o resto da vida sem amar, papai Hoje não Deus pra me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que fiz Como é que eu vou ficar a raiz se eu não tenho chão Hoje não Desejo de arrumar a mala, de bater a porta De chão estou me sentindo uma árvore morta Como é que eu vou ficar a raiz se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não ir Deus pelo menos eu dormi Se é que tendo um pesadelo eu consigo ter sonho Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar E aí já sou seu cão Vamos chopear! Se tudo que é bom dura pouco É melhor menos bom pra durar mais Hoje não Deus pra me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que fiz Como é que eu vou ficar a raiz se eu não tenho chão Hoje não Desisto de arrumar as malas, de bater a porta De chão estou me sentindo uma árvore morta Como é que eu vou ficar a raiz se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não ir Deus pelo menos eu dormi Se é que tendo um pesadelo eu consigo ter sonho Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça te amar E aí já sou seu dom Valeu, Deus, tá churrascaria Alô, Marcão do povo, meu patrão Tamo junto Essa música vai pra volta da Marcenari Pensa Já tá fazendo parte da minha vida Já chega lá em casa quando nem quer Vem cedinho faz o meu café Também já faço parte da sua vida Já entreguei a chave do meu coração Oidei com tanto medo, com tanto carinho Tô vivendo agora perto do passarinho Tomendo na palma da tua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Você chegou na hora que eu mais precisava Acendeu a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas Meu amor Eu disse como Sem querer juntou a forma A vontade de comer Valeu, Fábio, Móvis e Eletro, meu patrão Valeu, Marcel do Geste Tamo junto Já tá fazendo parte da minha vida Já chega lá em casa Já chega lá em casa quando nem quer Chega, deita e dorme na minha cama Um beija, me abraça E vem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida Já entreguei a chave do meu coração Oidei com tanto medo, com tanto carinho Tô vivendo agora perto do passarinho Tomendo na palma da tua mão Oidei com tanto medo, com tanto carinho Tô vivendo agora perto do passarinho Tomendo na palma da tua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Acendeu a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas Deu amor Eu disse tome Sem querer Juntou a fome A vontade de comer Tomendo na palma da tua mão Quero mandar um abraço aí para o dilocutor Valeu Márcio da Celta, meu patrão Tamo junto Meu ofício era a arte de cantar Categreta e das alas da natura Cinturinha da abelha na cintura Das morena da noite de luar Afiou-se na pedra de amolar Mas a pedra da morte é afiada Ficou barro batido na latada Com a marca dos pés do dançarim Uma vaca matou Zé Marculino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matou Zé Marculino E eu não dava José numa boiada Irifátima não para de gemer O serrote agudo é de prova Com o tempo secou Cacimba nova Nunca mais o seu dono vai encher Quem botou Sivirina pra moer Foi moinho na última invernada E a beleza da sala revocada É a cara do povo nordestino Uma vaca matou Zé Marculino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matou Zé Marculino E eu não dava José numa boiada Foi parceiro de Lua e gravou disco Sua música ainda passeia por aí Viste e passa um carão no Cariri E voou procurando São Francisco E vem, vem, voejando São Marisco Quando achou Pernambuco fez morada E outro mito pisou Serra Talhada Esse pó junto a pó de Vigulino Uma vaca matou Zé Marculino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matou Zé Marculino E eu não dava José numa boiada Foi a vaca motivo desse choro Que querendo causou tanta saudade Que o poeta tem mais utilidade Do que carne de vaca, lei de touro Era filho de Somé e Valeouro Criatura ternura que é inspirada Escreveu um poema pra estrada Mas se cobriu na estrada do destino Uma vaca matou Zé Marculino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matou Zé Marculino E eu não dava Vinícius numa boiada Eu não dava Vinícius numa boiada O que adianta brigar se a gente não se entende Mas você não compreende Olha assim, o sol cai em mim O nosso amor acabou e é para a sua Meu coração não é tapete pra você pisar Tentar enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Vou deixando pra lá Daí a tua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue teu caminho Vai, não perde o seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Quero mandar uma abração especial ao meu amigo Carlos Valle Que adianta eu brigar, se a gente não se entende Diz que quando você não acompanha Não olha assim, não tá em mim Eu só tenho muita folha para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Tentar e rolar, minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Vou deixando pra lá, daí a tua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais É, não adianta vir me procurar Com várias mentiras pra me conquistar Desculpa, mas agora eu não quero ninguém Com você não foi a primeira vez que eu quebrei a cara Seu amor não representa nada É, não adianta vir me procurar Obrigado por me fazer perceber Salve aquele amor que eu sentia por você Acabou Morreu Foi lindo a dano até enquanto durou Mas passou Morreu É, não adianta vir me procurar Com várias mentiras pra me conquistar Desculpa, mas agora eu não quero ninguém Com você não foi a primeira vez que eu quebrei a cara Seu amor não representa nada Então assim eu vou agradecer Obrigado por me fazer perceber Sabe aquele amor que eu sentia por você Acabou, morreu Foi lindo eterno até enquanto durou Mas passou, morreu Sabe aquele amor que eu sentia por você Acabou, morreu Foi lindo eterno até enquanto durou Mas passou, morreu Acabou, morreu E sabe nisso do seu equador Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi Você foi na minha vida A pior inquilina Quero agradecer aí a todos os patrocinadores do CD Vinícius dos Teclados Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado A pior inquilina Você foi, você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi, você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Pai Por mais de você nem gravado É show, papai Obrigado, meu Pai